Novas imagens do projeto do estádio próprio do Flamengo, como vai ser o estádio do Flamengo e um alerta pra você, torcedor rubro-negro. Então, prestem muito bem atenção neste vídeo, porque este vídeo é pra você, torcedor do Flamengo. É um alerta pra você, torcedor do Flamengo. É um vídeo muito bem explicado. Vou trazer aqui pra vocês do que se trata, porque foi apresentado aí novas imagens de como vai ser o estádio próprio do Flamengo. Será que vai ser do jeito que está lá na imagem, que foi colocado a público, na mídia, que foi revelado, mostrado? Vou trazer pra vocês, nós vamos conferir esse alerta lá do canal Mundo na Bola. Créditos e imagens deste corte que eu vou trazer pra vocês, nós vamos reagir juntos. É lá do canal Mundo na Bola do Kika, Fabrício Kika. Vou trazer isso aqui pra vocês. Só que antes, bem rapidão, galera, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá? Olha só esse alerta muito importante, onde o Fabrício Kika, lá do canal Mundo na Bola, falou sobre o projeto, né, do estádio do Flamengo, né, que foi mostrado em novas imagens do estádio do Flamengo. Até o título aqui da chamada do vídeo do Kika, diz o seguinte, projeto desenvolvido ou uso político do projeto? Vamos conferir o que o Kika falou, cara? Vamos lá, que é muito importante isso aqui pra vocês, beleza? Prestem muito bem atenção. Vamos lá. Não foram as primeiras imagens que foram mostradas pela diretoria do Flamengo. Já houve, em outras situações, documentos que mostravam alguns estudos relativos às imagens do futuro estádio do Flamengo. E você deve se lembrar de quais imagens nós estamos nos falando. Nós falamos de imagens que vieram desse estudo, o estudo de viabilidade técnica, que foi apresentado e começou a circular no final do mês de julho. Nesse documento nós vimos algumas imagens, como esse estádio, por exemplo, inclusive parecido, muito parecido com o Soccer City lá de Joanesburgo. Esse aqui é um estudo, obviamente, preliminar, mostrando o que seria aí o estádio do Flamengo. Essas foram as primeiras imagens oficiais que foram liberadas pelo clube. Essa também é uma outra imagem, também do mesmo projeto. Como disse, um projeto similar ao projeto do Soccer City lá de Joanesburgo. Aí mais umas imagens do entorno, numa outra perspectiva sendo visto, se eu não me engano, da Francisco Bicalho. Bom, o que acontece? Na noite de ontem, essa imagem foi apresentada no lançamento oficial da chapa. É claro, essa é uma foto da foto. Nessa imagem você consegue ler embaixo, realização do sonho da nação, previsão de entrega, 15 de novembro de 2029. Já dissemos aqui várias vezes que é factível, dá para entregar esse projeto em 29, mas é muito, muito pouco provável. Tem muitas etapas ainda para serem vencidas para que se possa fazer uma estimativa da entrega de obra. A aprovação de projeto, tem custo, tem o desenvolvimento do projeto, enfim, contratação de construtora. É um projeto muito mais complexo. O próprio presidente Rodolfo Landim falou sobre essa questão da data prevista. Realmente 15 de novembro de 2029 é a data prevista, mas ele falou que pode até inaugurar antes, em 2028. Será, velho? Você nota, você nota claramente nessas imagens que há algumas informações que a gente pode tentar decodificar. A primeira informação que eu acho que vale a gente comentar é que trata-se de um estádio que não tem as arquibancadas que não tem as arquibancadas sobrepostas. Você vê que há uma linha de arquibancada aqui, outra linha de arquibancada. Você não tem a sobreposição dos anéis. Essa configuração de arquibancada é a mais barata, é mais barata do que a sobreposição de anéis, mas tem algumas perdas. Tem a perda acústica e, sobretudo, a distância. Ou seja, os torcedores que se colocam nesse ponto aqui do estádio estão muito, muito afastados do gramado independente da inclinação do estádio. O estádio aqui, a gente não tem como afirmar a questão da inclinação. A inclinação máxima aprovável na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é de 37 graus, que é muito similar ao anel superior, para você, que é do Rio de Janeiro, do estádio Nilton Santos. Confrontado com o Maracanã, o Maracanã é em torno de 20 graus. 37 é bem mais inclinado. A gente não pode falar nada sobre essas imagens porque há uma distorção ótica nessa imagem. O que é distorção ótica? Para ser simular, isso é óbvio, é uma maquete digital, para simular essa imagem, aplica-se uma distorção como se houvesse uma lente na câmera, uma lente olho de peixe. E aí a imagem fica distorcida nas partes mais afastadas. É a mesma coisa que você pegar o seu celular, eu acho que a maioria dos celulares tem, na câmera de trás, você botar na função panorâmica. Aí você tira uma foto, deixa ele na vertical, e tira a foto e vai filmando a área que você quer, expande a foto, ele vai encurtando e vai abrindo espaço. É mais ou menos isso a lente olho de peixe do celular, é uma foto panorâmica, então ele distorce realmente a imagem. Onde nós poderíamos analisar a inclinação, que seria mais ou menos aqui nessa região e nessa região. Essas áreas estão distorcidas. Então a gente tem alguma dificuldade. Me parece, olhando para esse lado, onde há menos distorção, as distorções acontecem mais na parte externa das fotos, me parece que vai ser um estádio bem inclinado, essa parte aqui da arquibancada me parece bem inclinada, a gente não consegue identificar se serão os 37 graus, não dá para medir, mas é bem inclinado. E não se tem muita informação. Agora, torcedor, é o seguinte, uma coisa importante que vocês precisam saber é que trata-se apenas de um estudo muito conceitual, que é feito muito rapidamente, e essa imagem que foi mostrada, essa que a gente colocou na tela, essa que vai entrar na tela novamente, é muito genérica, muito genérica. Esse é o estudo básico. Há vários problemas aí para a gente destacar. Primeiro, não me agrada o candidato Rodrigo Dunsch ter o monopólio dessas imagens. Essas imagens deveriam ser compartilhadas, na pior das hipóteses, com os conselheiros do clube. O desenvolvimento dessas imagens, a apresentação dessas imagens, é propriedade do Flamengo, não da candidatura de Rodrigo Dunsch. É o primeiro ponto. Segundo ponto, trata-se de uma imagem muito genérica. E é muito fácil obter imagens genéricas na internet ou mesmo fazer uma, como essa que está na tela, por exemplo. Vocês pegaram a visão, né? O primeiro ponto que ele quis esclarecer, que ele esclareceu, na verdade, né, cara? É uma imagem, o projeto é do clube. Não é para usarem como benefício, trazer benefício próprio na candidatura à presidência do Flamengo. Porque é uma imagem do clube, não é para ser exclusivo deles. Ah, então é nosso. Olha aqui, nação, votem na gente, porque a gente já está com essa... Ficou bem claro para vocês, né? Estádio genérico obtido na internet muito rapidamente. É isso que eu ia falar. Quando ele colocou a imagem, é muito genérico realmente. Se acha muito fácil na internet ou se faz muito fácil também, cara? Uma qualidade não tão boa, mas muito similar àquela que foi apresentada pela chapa do Rodrigo Dunsch. Estádio com características muito similares, os anéis, a inclinação, a ocupação. Não tem grandes diferenças. Se você olhar a imagem, você vai ver que são imagens parecidas. Isso, exatamente. Essa imagem da tela tem sim um pouco mais de qualidade, eu reconheço isso, mas nada muito... muito diferente dessa imagem que a gente está colocando na tela agora. Uma imagem genérica obtida na internet nos últimos 15 minutos. Foi rapidinho antes de começar esse vídeo. Para a gente concluir esse vídeo, a gente gostaria novamente de lembrá-los do que disse o executivo responsável, atualmente vice-presidente do futebol, o Marcos Bodin. O Marcos Bodin, numa entrevista ao GE, no dia 4 de setembro do mês passado, 4 de setembro do mês passado, 4 de setembro deste ano, ele diz claramente quando o conceito do estágio ficará pronto. Acho que de 3 a 4 meses em novembro. O projeto não é barato, mas é hora de gastar muita energia nele para que não se mude depois. O que a gente está vendo que foi apresentado, isso, sequer é esse projeto conceitual seguindo o cronograma do próprio Bodin. Não se trata disso. passou um pouco mais de um mês desse período, não dá para desenvolver o conceito de um projeto em um mês. Essa imagem é uma imagem ilustrativa, não é uma imagem que sirva para fazer uma análise mais profunda. Por exemplo, da qualidade da cobertura, trata-se de uma cobertura leve, nas aberturas acústicas, desculpa, nas aberturas de ventilação, o impacto das aberturas de ventilação na parte acústica, como essa parte, essas partes aqui atrás, você vê. Aqui a gente não sabe exatamente, não se sabe exatamente a inclinação dessa cobertura, o material dela, não se consegue dizer a inclinação da arquibancada, é uma imagem meramente ilustrativa, como tantas outras que podem ser pegas na internet, não que essa tenha sido feita na internet, mas pode ter sido baseada na imagem na internet. São imagens muito simples, muito genéricas, sem nenhum grande desafio. Eu gostaria de deixar claro aqui que incomoda o fato dessas imagens serem primeiramente liberadas pela campanha do Dunch, não pelo Flamengo, aos sócios do Flamengo, aos conselheiros do Flamengo. Essas imagens, lembrando, esse desenvolvimento de projeto não é da diretoria do Flamengo, é do Flamengo, ponto final. Exatamente. conduzida pela diretoria, mas faz parte do Flamengo. E é assim que deveria ser tratado. É isso. Não há muito o que dizer, a imagem é muito fraca do ponto de vista da análise e tenho certeza que no futuro a gente vai ver mais imagens. Fiquem atentos, não se deixem enganar por imagens bem feitas no computador. A qualidade dessas perspectivas, dessas ilustrações, são muito elevadas e são muito fáceis de serem feitas. Então, daqui para frente, essas imagens vão aparecer na campanha, particularmente na campanha da gestão atual, corrente, com pequenas pílulas em momentos estratégicos com fundos eleitorais, claramente. Essa divisão de informação, de projetos, etc., deveria ter acontecido muito antes lá na reunião do Conselho Deliberativo. Agora serão o que nós chamamos aqui no canal de pílulas eleitorais. Se você está satisfeito com isso, justo, você tem todo o direito, você acha que o projeto está sendo bem conduzido, é o direito que você tem. Eu estou apenas alertando que a qualidade dessa imagem não é suficiente e não é o projeto final e não vai ter essa cara com muita, muita possibilidade. Um grande abraço a todos que acompanham. Boa, 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 boa. Boa alerta do Fabrício. Uma alerta para você, torcedor do Flamengo, não se deixar enganar. Ainda mais você que tem o direito a voto. Eu não sei se é alguém que vota lá, que é sócio, me acompanha aqui. Mas não se deixe enganar. Fica o alerta aí do Fabrício Kika. Um vídeo muito bom. Um vídeo perfeito, excelente. Inclusive, se você ainda não é inscrito lá no canal Mundo na Bola do Fabrício Kika, se inscreve lá. Se você quer saber principalmente o assunto sobre estádio do Flamengo, o cara, creio eu, que é o melhor daqui do YouTube. Ele explica muito bem, ele traz a verdade. Se você quer saber algo bem explicativo, é no canal Mundo na Bola. Inclusive, os créditos vou deixar aqui na descrição. e está aqui na descrição do vídeo. É só você ver. Vai ficar ali no... Vai ficar a amostra na descrição. Você clica no arroba lá que você vai parar no canal do Mundo na Bola. Então, eu fico alerta, né? Que agora, na política, a gente sabe que vale tudo, cara. E esses caras fazem de tudo. Tudo pra se eleger. Pra se eleger e se reeleger. No caso ali do Dunstice, se eleger dos demais também. Então, é como o próprio Kika falou. É uma imagem, um projeto que é do clube. Não é deles. Então, antes dessa imagem ter sido mostrada por eles ali no negócio da campanha ali, né? Do Dunstice, que aconteceu nesta última segunda-feira, o Flamengo era pra ter mostrado essa situação dessas novas imagens do estádio do Flamengo. Mais ou menos, como é que vai ser. Porque é do clube, é do Flamengo, não deles. Enfim, fico alerta. Fiquem atentos, porque a gente sabe que na política os caras jogam sujo pra querer ludibriar o eleitor. E se tratando de Flamengo, o eleitor que tem o poder de voto, fiquem de olhos bem abertos, fiquem atentos, porque pra gente não colocar um cara que venha a querer, como é que eu posso dizer, destruir tudo isso que a gente ralou muito desde o tempo do Bandeira de Melo, ralou muito pra deixar o Flamengo onde está hoje. Enfim, quer saber mais sobre o estádio? Canal Mundo na Bola. Tá aqui na descrição o link do canal do Fabrício Keika. Beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.